Não se admire se um dia um beijo a flor invadir A porta da tua casa te dá um beijo e partir Fui eu que mandei um beijo, que é pra matar meu desejo Faz tempo que não te vejo, ai que saudade doce Se um dia você se alembrar, escreva uma carta pra mim Passe logo no correio uma frase dizendo assim Faz tempo que não te vejo, quero matar meu desejo E mando um monte de beijo, ai que saudade doce E se...